Música Hoje a mamãe falou que tem uma surpeja assim bombástica O que será que é? Será que ela vai me dar uma bomba de suculate? Você aí sabe o que é? Sabe qual é o cheguedo? Se você sabe já escreve aqui pra gente saber E já dá o nosso like pra gente mostrar qual é o cheguedo Ô amandinha eu acho que o cheguedo não é assim muito bom não sabia? Mas por que linda? Por que ele é muito bom? Porque não é o cheguedo de maquiagem? Mas pode ser papinha Não, não é por isso Eu acho que tá vindo uma nova irmã aí Mas é? Uma nova irmã? Mas a mamãe não cansa de ter filho? A mamãe já tem os quinhetas que ancha e quer mais que ancha Você não sabe que a mamãe adora que ancha? Ah, mas aonde vai dormir? Já estamos dormindo no aperto nessa casa E você, Jujuba? Você que anda por aí gatinha antes, tá sabendo de alguma coisa? Bem, eu vi a mamãe chegar em casa com uma que ancha nova Uma que ancha nova? A casa caiu Mamãe, eu tô com medo das minhas irmãs novas não gostarem de mim Fica tranquila, Kiara Elas vão gostar de você sim Pode deixar E elas são muito bagunceiras Ai, eu gosto de bagunça, mamãe Qual é a criança que não gosta? Vamos lá, princesa Kiara Fique calma Seus irmãs vão gostar de vocês Oi, gente Bem que você falou, hein, linda Ela é mesmo uma marmota Meninas, essa aqui é a nova irmã de vocês Ela é a Kiara Hum, Kiara, né? E o que você faz de legal, Kiara? Ai, eu não faço nada de legal Hum, tô vendo que isso não tá me selando bem Ô, Kiara Da onde assim que você veio? Pule a casa e você não chalou do bucho da mamãe não, né? Não, eu tava lá no so... Já sei, já sei Solando, solando, solando Ai a mamãe ficou com o pé, ela foi lá Pegou o cartão de queda e comprou você Não foi isso? Foi Como é que você sabe? Você pula a casa e adivinha? Claro que não, né, sua bestada Todas as crianças que vieram pra lá aqui Foi assim Menos eu Porque eu sou neném de verdade Hum, deixa eu ver você É, tem cabelo de verdade Cabelo machinho Sua cala até que é bem bonitinha Não parece cala machada E o que mais assim que você toste pra gente? Por acaso você toste pra pá? Não, Amandinha Eu não posso comer Ai, graças a Deus que ela não pode comer E bebê, você pode? Posso Ai, que pejuízo Então tá, então vamos lá Vamos falar de conversa E o que eu achei que você faz de diferente? Eu falo em gays Fala em gays? Ai, já aumentou a concorrência Mas o que? Eu solo Ah, eu também solo Mas eu solo de verdade De verdade? Então mostra pra mim Ih, ela sola mesmo Oh, meu Deus Agora a mamãe não vai mais gostar de mim Porque eu não sei chocolate de verdade O melhor mesmo é eu ir embora Captar meus paninhos de bunda E ir embora Procurar outra casa Eu vou embora Procurar outra casa Só vou levar o básico Só minhas papinhas mesmo Lilo, será que a Amandinha foi mesmo embora? Foi sim Você não viu ela levando o chaco dela no pauzinho? E agora é melhor ensinar a mamãe Isso mesmo Oh, mamãe Corre aqui, mamãe O que houve, menina? Vocês estão gritando tanto Mamãe A Amandinha foi bolha Isso mesmo, mamãe Ela botou uns caletas A pote de papinha E zarpou folha com o pauzinho dela E o chaco Meu Deus Mas eu vou procurar ela Amandinha Cadê você? Ei, moça Por acaso você viu minha filha? Ela é moreninha O nome dela é Amandinha Não Não tem jeito mesmo Eu vou ter que ir embora Porque a mamãe não me ama mais Por que você fez isso, Amandinha? Por que você ia fugir, minha filha? Ah, mamãe Você já tem um monte de neném Você nem me ama mais Amo sim, Amandinha Mesmo que a mamãe tenha um montão de neném A mamãe vai continuar gostando de você E o que é isso aqui, dona Amanda? Ué, mamãe É o meu chaco de embola E o que tem aqui dentro? Nada de mais, mamãe Só tem papinha, fizelande Carne, batata, fizelande Suco Garaná Pipoca Oh, Amandinha Chega E coube tudo aqui dentro Calma, mamãe Eu sempre dou um zeitinho E você ia levar assim mesmo, Amandinha Tudo aqui agarradinho no durex? Calma, mamãe Você sabe que eu sou neném Eu não guento segurar o meu palzinho de embola Ei, cambada Eu voltei Não deixa vocês que vão ficar com as papinhas todas pra vocês E você, Kiara Eu vou deixar você ficar e ser filha da minha mamãe também Ah, obrigada, irmã e amandinha Mas você não vai querer comer minhas coisas não, né? Ainda bem que você sabe que você não pode comer Que você é eletrônica Que você é falingês Não pode comer nada, hein? Bem, problema resolvido Ah, mais ou menos, né? Porque ela não come Mas já não vai querer beber meu chuco todo Eu já tô vendo até o pesuízo Mas eu vou ficar de olho nela, hein? Ei, você Você que acha nova Não me conhece? Então já se inscreve no nosso canal Porque aqui todo dia é um confusão É irmã nova É papinha É muita coisa E dá o nosso like, hein? Que a gente adora like Um beijo Ah, irmã nova sola Ah, vai ver Eu vou arrumar um jeito de sola lá também Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Mua